A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios com 42 anos de atuação na educação executiva no Brasil e no exterior. Uma forte presença em todo o mercado nacional, nas grandes corporações e na formação de executivos e líderes. Nós acreditamos que a educação tem a capacidade de transformação do indivíduo. E ao transformar o indivíduo, esse consegue transformar positivamente as organizações, as empresas e estas a própria sociedade. Nós acreditamos que os negócios existem para gerar prosperidade e desenvolvimento econômico e social. Portanto, todas as nossas soluções educacionais, elas estão focadas em conteúdos que despertem a liderança, sensibilizem a liderança, os executivos, para a nova organização, para o novo modelo de empresa do século XXI e para o novo papel que ele, como executivo, desafio que ele tem para o século XXI. Que é um século onde as empresas e as organizações serão legitimadas pela sociedade. Deverão ser legitimadas. As organizações que irão sobreviver nesse século são aquelas que a sociedade, portanto, perceber relevância na sua atuação. Na Fundação Dom Cabral, nós acreditamos que todas as empresas e organizações contemporâneas devem, de alguma forma, endereçar os ODSs, os grandes desafios da humanidade. É o nosso foco de atuação, tem sido, e todas as nossas soluções educacionais, elas estão engajadas nesse tema. Por exemplo, o nosso MBA executivo, ele busca não apenas formar líderes e executivos melhores, que tragam performance, melhor performance para a organização, mas também formar cidadãos, cidadãos melhores, que sejam capazes de trazer e pensar legados para a sociedade. Uma outra iniciativa que eu poderia citar é o CEO's Legacy. São CEOs de grandes corporações, aproximadamente 40 CEOs, que se reúnem para discutir conceitos de sustentabilidade e aplicar na prática projetos, gerar projetos, implementar projetos que transformem o seu grupo social, a sua empresa e a própria sociedade. A Fundação Dom Cabral é a primeira escola do Brasil signatária do Pacto Global e o Pacto e a Fundação têm uma relação de parceria muito estreita. O Pacto tem nos ajudado conceitualmente, tem nos ajudado a levar o desafio dos ODSs para as organizações e para as empresas. Enfim, tem nos estimulado e nos inspirado nas nossas práticas internas também. Eu creio que essa parceria é muito forte, ela é muito contributiva. Tenho certeza que ela tem um futuro brilhante e vai ajudar a mudar a sociedade positivamente. A Fundação Dom Cabral tem muito orgulho pela parceria que temos com o Prime. Temos uma atuação muito intensa buscando atrair novas escolas para divulgar e disseminar o conceito de responsabilidade na gestão. E acreditamos que as escolas todas têm um papel relevante na sociedade como formadoras de quadros executivos, que serão os quadros que comandarão as empresas no presente e no futuro. A Fundação Dom Cabral também quer ser um agente de transformação e mudança positivo na sociedade.